Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é mais uma dica que eu trago aqui para vocês de brinde, dessa vez eu dou o Boticário também, né? Todos os brindes que as lojas criam, o Boticário, Quinice Berenice e tal, enfim, eu sempre trago a dica de brinde aqui para vocês, para vocês ir correndo se cadastrar e conseguir também o brinde de vocês. Dessa vez, a Boticário fez uma promoção para o dia do amigo, então se você já quer saber como participar para você ganhar o seu também, para você conseguir se cadastrar, ganhar o seu e indicar também o amigo como é dia do amigo para ele ganhar, é só assistir o vídeo até o final, clicar no gostei para me saber que se vocês estão gostando desses vídeos de brinde, de cadastro para vocês conseguirem e se inscrever no canal se você é novo por aqui, se nunca, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo no meu canal, o meu canal tem vários vídeos diferentes legais, vídeos sobre vários assuntos bem legais, sabe? Tudo quanto é brinde, dica, aí eu trago, tem vlog, tem viagens, tem make, tem rotina, tem vários vídeos aqui, tá? Então, o vídeo de hoje, como eu já falei, é mais um brinde da Boticário, só que dessa vez é do dia do amigo, que é dia 20 de julho, tá? Então, como está perto de chegar o dia do amigo, eles estão dando uns brindezinhos para você presentear um amigo, tá? Ou um amigo que te indicou e já está te dando um presente para você ir lá e pegar o seu presente. vídeo, enfim, então, bora ao vídeo. Então, para você se cadastrar, você tem que entrar no site promo.boticario.com.br, entre, aí vai abrir o site lá do Boticário com o dia do amigo, papapá, aí tem ali embaixo, vamos participar, participar, alguma coisa assim, participar, participar, alguma coisa assim, não, né? Aí você vai clicar lá, vai preencher seus dados, CPF, dados de nascimento, e-mail, papapá vai preencher tudo. Próximo, aí quando você bota para o próximo, você tem que indicar um amigo. Se você não indicar um amigo, não tem como você concluir o seu, o seu cadastro, tá? Porque como é do dia do amigo, você tem que indicar um amigo. Para indicar um amigo, você, o que que você vai precisar desse amigo? Você vai precisar do nome completo dele, e-mail e o sexo, feminino ou masculino, tá? Essas três coisas que você vai colocar lá para você conseguir concluir o seu cadastro, né? Então, é o nome completo, o e-mail e o se é feminino ou masculino. Eu acho que data, data de nascimento, acho que não pede não, acho que são só essas três coisas, então, que você vai ter que ter para poder indicar esse amigo. E aí quando, aí você vai próximo, aí quando você for em próximo, você já vai escolher, já vai aparecer lá para você escolher a sua cidade, né? O lugar que você quer pegar, aí você, se não, aí você digita lá em cima a cidade que você quer botar, e vai aparecer as lojas disponíveis, tá? E o próximo também, aí você vai para o próximo, é escolher as datas, é escolher as datas para você pegar, aí você seleciona a data para você ir lá pegar. Aí, para o próximo, vai aparecer já o seu cupom, então, você printa a tela, se tiver no computador, tira a foto com o celular e leva na hora. Se está fazendo no celular, printa a tela e leva na hora. Não depende de cada franquia, mas eles não estão cobrando esse cupom, esse print da tela, não. Você só dá o seu CPF, tem que levar o documento com foto e o print da tela, para não dar problema, né, gente? Vamos levar todo dia incertinho. Mas eles não estão pedindo, eles só estão pedindo mesmo o seu CPF, que eles jogam no sistema e vão dizer se está liberado ou não. Se você fez o cadastro, vai estar liberado. Então, é isso. Aí, depois você fizer o cadastro e tal. Aí, quando você indicar seu amigo, ele vai recebendo o e-mail dele para ele se cadastrar também. E assim vai por diante, você só consegue fazer seu cadastro se você indicar um amigo que não tenha sido, já indicado, né, que não tenha sido indicado por alguém. Mas quando você botar lá, se ele já tiver sido, vai aparecer para você e você botar outra pessoa para poder concluir o seu cadastro, né? Então, vamos lá. Eu vim dizer para vocês, depois eu vou, eu estou gravando esse vídeo no dia que foi renovado os, no dia que foi renovado os estoques. Então, eu já vou postar logo para vocês poderem conseguir ir lá se cadastrar e conseguir o de vocês também. Então, eu descobri que essa, como é dia do amigo, tem sexo feminino, masculino, então, assim, eles deram 12 opções de brinde. Só que tem um problema. Ah, bem legal, Natália, 12 opções de brinde. É, bem legal. Só que depende da franquia. E infelizmente a gente não tem como saber. Como que a gente vai saber qual a franquia que tem isso, qual a franquia que tem aquilo? A gente não tem como saber. Então, você fica na, né? Assim, vai e vai pegar o que a franquia tem lá. Você só tem como saber descobrindo com um amigo que já se cadastrou ali para aquela loja, pegou e o que que ele pegou. O que que acontece? Eu fiz o cadastro, eu e a minha mãe, a gente foi na loja, a gente conseguiu esse brinde aqui. Que é o perfume do Love Lily. Eu dei perfume 10ml. É aquele vidrinho que tem, que já fiz outros vídeos aqui de brinde, tá? A caixa é assim. Bem bonitinho. É escrito Love Lily. E eu vou abrir para mostrar para vocês. É assim, ó. É um perfuminho. Gente, e olha só, vale super a pena. Porque você não paga nada. Você não precisa comprar nada para tirar isso. Você vai na loja, dá o seu CPF, se cadastrou, vai lá, dá o seu CPF. Eles vão jogar na tela, vai te dar o seu perfume e você vai sair. Não tem que comprar nada. E vale super a pena, porque está na loja para vender, tem para vender esses perfuminhos assim. Para quem não quer comprar um grande, porque não usa muito, acaba enjoando ou passa validade. Fica muito tempo, você quer trocar a fragrância. Vende desses aqui. E é R$55,90, gente. Então vale super a pena você pegar um brinde, né? Então veio escrito aqui, ó. Love Lily, aqui. Tem a tampinha. Ele é de spray, tá? É de spray. Tem um cheirinho muito gostosinho. É maravilhoso. Queria que vocês pudessem sentir o cheiro. Mas é muito bom. Então corre lá e se cadastra logo para vocês conseguirem pegar o de vocês também. Infelizmente, a gente não tem como saber o que a gente vai ganhar, tá? Então na franquia que eu peguei junto com a minha mãe, nós ganhamos esse daqui. Já em outra franquia, que meu pai foi, ele ganhou esse aqui. Malbec Magni. Mas não é porque ele é homem e ganhou o de homem, não. Porque eu conheço pessoas que foi em uma outra franquia, uma terceira franquia e ganhou esse aqui também. Entendeu? Feminino também. Eu achei também injustiça, né? Mas comedia do amigo pode dar para outra pessoa. Enfim. Ganhou desse aqui também. Mas já na franquia que meu pai foi, ele deu bastante sorte. Ele conseguiu esse aqui, ó. O Malbec Magnifique. Tá, gente? A validade tá certinha. 7 de 2021, o dele. E o meu tá 9 de 2021. Os produtos são sempre na validade, tá? Não se preocupem com isso. E eu vou mostrar para vocês o dele. O dele é assim, ó. Tem escrito o nome do perfuminho. Malbec Magnifique. E a tampinha é preta. Nossa, tem um cheiro maravilhoso. Tem um cheiro muito bom. Então, o único problema é que a gente não sabe o que tá dando em cada franquia, né? Você se cadastra. O que ganhar é lucro, né? De graça. Então, eu trouxe duas opções aqui para vocês verem. Porque foram as opções que eu consegui. Mas eu descobri que são 12 opções. Tem esse Lily, feminino, Love Lily. Tem esse Malbec, que é o Malbec Magnifique. Eu já vi uma opção também de um hidratante. Um hidratante de baunilha real. E tem várias outras opções. São 12 opções de brinde. E aí vai depender da franquia mesmo, tá? E realmente a gente não tem como saber. Quando se cadastra, você não mostra nem qual é o produto. Nenhum, nem outro. Porque cada franquia tá dando o seu, tá? Então, eu trouxe aqui duas opções para vocês verem, né? Que foi aqui as duas opções que a gente conseguiu. Que foi em franquias diferentes. Mas tem gente que foi em franquias diferentes e conseguiu esses dois. Tanto para homem, tanto para mulher. E meu pai deu muita sorte que ele conseguiu o Malbec em outra franquia. Né? Então, foi esse o vídeo, gente. Assim que terminar o vídeo, que você, né? Você viu como que é, o que você vai ganhar, o que você tem que fazer. De dar todas as dicas super preciosas para vocês. Vocês corram lá e se cadastram para conseguir o de vocês também. Tá bom? Então, foi esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui para me ajudar. Porque eu estou ajudando vocês, trazendo essa dica para vocês conseguirem o de vocês também. Aí agora, como é dia do amigo, um ajuda o outro. Eu ajudo vocês com mais uma dica de brinde. E vocês me ajudam clicando no gostei, assistindo o vídeo. E compartilhem, gente, o vídeo com todos os amigos de vocês. Para eles poderem se cadastrar e ganhar também. Tá? Então, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.